48 horas acordado, isso é cachorro magro fitness, sem carteira assinada, isso é cachorro magro fitness, meu mano Michael Douglas E aí galera, hoje sou o Pardo e Gamer Nara, trazendo pra vocês o ETS2, mas hoje eu tô meio aqui, diferente já começando aqui Porque galera, vocês não sei se vocês sabem, se vocês já viram, a SCS, a World of Trucks, a SCS, está dando uma DLC de pinturas do Natal E pra ganhar, você tem que fazer uma viagem da distância da SCS, da Polônia, até a Polônia, até o Polo Norte Que dá a distância de mais ou menos 5 mil km, e é umas pinturinhas, deixa eu ver aqui As pinturas são bem legais, não sei se vai carregar, minha internet tá muito lerta hoje Acho que essas pinturas aqui, não sei se é, não, não é, porque você vai ganhar essas pinturas e não tem como comprar depois, beleza? Então eu vou estar ensinando pra vocês, aqui ó, eu vou entrar aqui no meu, vou entrar aqui Se você já tem a conta da SCS, é simplesmente você vir aqui no jogo e conectar, já vou ensinar isso também Mas se você não tem a conta, você vem aqui em, assim, se join, clica aqui em register E aqui você clica aqui, ó, se seu jogo é da Steam, você clica aqui, ó, clica aqui e você vai logar com a sua conta da Steam normal E você já vai ter o seu cadastro aqui, beleza? Mas caso não for, você coloca a sua key do seu produto aqui, que você comprou o produto Coloca o seu nome, tá, tá, todos os negócios aqui e create a conta Eu já tenho a conta aqui, que é da Steam mesmo Então eu venho aqui, coloco aqui, ó, já tá até aqui já Já tá aí, ó, dá um sing-in aqui, dá uma carregada que a internet tá lenta hoje Olha a internet E tá aqui, ó, é, SS, Polar Express, Holy Day, Delivery, Event É, tá, 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 tá O jogo tem que estar na versão 1.15 Update Event, excuse, receive, heaven, isso aqui 98% completo E tem que chegar a 100% aqui completo Eu não tenho nenhuma foto aqui Então vamos lá pro jogo Então aqui no jogo é simples Você vem aqui na sua conta aqui, ó Essa aqui é a que eu jogo Você vem aqui na sua conta e clica aqui, ó Nectar, conta, world, truque Como é que eu acho que é isso aqui? É, conquistar perfil ao world of truques Aí você vem aqui, coloca o seu e-mailzinho lá Sua, sua senha Se quiser lembrar sua senha e mostrar sua senha, você coloca aqui, ó Eu cliquei, nada a ver aqui Mas daí você coloca o certinho aqui, coloca aqui também E aplicar Daí ela vai ficar com esse, esse mundinho aqui rodando Eu não quero esse perfil mais, então Vou excluir ele Só criei pra mostrar mesmo Então vamos lá Tem uma carga aqui Pra levar Que tá quase acabando, tá? 98% Vamos lá então Esperar a carregadinha aqui Bom, eu tô com esse mercedão aqui Vim trocando o símbolo aqui Tô com o mercedão É, eu peguei uma viagem aqui curta 130km Isso aí é mais de 130, mais uns 300km Mas eu tava fazendo ela Eu decidi gravar aqui É, vamos ver aqui Vamos embora aqui, então Eu tenho que fazer aí, terminar essa viagem aqui Eu já completo Para, carrinho Eu já completo já Pra mim ganhar DLC É, vamos falar sobre um pouco aí Essas DLCs são 5 pinturas Que não vai ter pra venda na Steam Em lugar nenhum Você vai ganhar elas Eu não sei se hoje, segunda-feira Vai ter ainda Mas, compensa Vai saber Dá uma entradinha no site Ver se tem ainda Se tiver Vale a pena ir Aí você vai ganhar essas 5 pinturas E... E... Como é? Ela é a distância da SS Lá na Polônia Até no Polo Norte São mais ou menos 5.000 quilômetros Eu peguei umas 4 cargas Já tá 92% lá 98 Falta 2% só Então, vamos Pisar com os dois pés no acelerador aqui Pra... Olha o outro aí O outro aí Dá uma... Reduzida de marcha aqui Deixa eu ver aqui Ah, lembrando É... Pra você... Pra você... Tá ganhando Você tem que vir... Tem que vir pegar essas cargas aqui Olha, quer ver É 22 toneladas Então, é pra cá Pra cá Tá no meio aqui Aqui, ó Tem que pegar essas cargas aqui, ó Presente de Natal Todos esses presentes de Natal Que você pode pegar Pra você... Tá aumentando a sua porcentagem lá E... Caso você faça uma viagem de... 1.800 quilômetros e tal É... Você tem que acabar ela Pra você ganhar a porcentagem, tá? Então você não pode... É... Você não vai ganhar a porcentagem Enquanto você não entregar ela Você tem que entregar Daí você vai ter o resultado lá Então não adianta deixar o site aberto E... Cada 2 quilômetros você anda Você ir olhando Só quando entrega mesmo Deixa eu ver se tem alguma coisa mais pra falar É... Acho que nada Bom... O meu... Eu tô jogando no... No alto, né? O computador tá aguentando agora Não sei porquê Acho que os vírus deixam o computador mais rápido Só pode O computador tá aguentando bem o médio aí O alto Tá... Tá fazendo o filézinho Luzinho de painel Topzinha É... Pedir curtinho pra sair daqui hoje Vamos chegando no nosso... Nosso destino Calor da pega, rapaz Suando até na mão, ó Tá brilhando na mão, olha Tá certinho aqui que... Não é Paraná não Tô sentando na frente desse carretão aqui É... Galera, teve a live do NesTalk Aí... Sábado de madrugada Quem não viu Vou tá deixando um link aqui Ele me ajudou bastante aí já Vou tá deixando um link aqui Passem lá pra assistir Ficou bem massa É uma live de... Duas horas e meia mais ou menos Ficou bem legal mesmo aquela live Deixa nos comentários, por favor Fora... Fora Gustavo Hashtag Fora Gustavo Moleque, a gente sabe demais Eita curvinha Dirige bem, filho Ó Pô, Sineto Story Eu tinha capotado aqui já Chamando a seta, fiel Eu tenho uma dúvida sobre esse jogo aqui Disseram que tem neve agora Não sei se é verdade É... Se tem neve Mas... Comentaram Falaram que tinha neve É... Deixe de onde Na onde que tem neve Qual país que tem Qual cidade Sei lá Que tenha neve Aqui eu tenho que dizer Deixe em qual país Cidade que tenha neve Eu quero dar uma olhada Eu... Não tô procurando muito Porque eu não jogo muito teste Mas... Mentira Joga teste pra caramba Ainda mais com essa promoção Que teve aí Eu tô doidão Pra pegar ela Trocar de coisa aqui já Eu tô gostando De pegar trabalho rápido Se ela tá ficando É... Eu tô pegando trabalho rápido Pra quem não sabe Agora que eu fui falar aqui Eu tô gostando De pegar esse trabalho rápido É... Os caminhões Não é tão ruim Não é tão rápido Mas também não é tão ruim Ah, tomateu Olha, rapaz Separa pra um caminhãozinho qualquer Ai, filho Fizou com os dois pés Nesse acelerador aí Tem que reduzir por causa do tiozão Tiozão, hein? Tiozão, alerta? Eita, tiozão Eita, tiozão Põe o sinal, caramba Vambora Estamos chegando aqui já Vamos voltar lá no site Pra dar uma olhadinha Pra você ver como é que é Vai tá 100% lá, eu acho Se não tiver Vou ter que fazer mais uma guiagem Se tiver que fazer outra viagem Tá ferrado Porque eu não quero mais jogar isso aqui Desde ontem jogando Vou entrar aqui Bate não, bate não Dá uma acionadinha aqui Vai trem Demora pra caralho Estacionar Olha só Estacionei aqui já, ó Excelente Dá um progresso da gente Tá aí A retista Vamos ver aqui agora Aqui não apareceu nada Mas vamos lá pro site Vamos ver como é que tá lá Então vou desligar as coisas aqui Bom, galera Vamos ver aqui na Aqui na ECS Aqui tá 98% Porque eu não carreguei a página ainda Vamos ver Dá um Recarrega aqui Vamos ver se tá 100% Carregou Aí, ó Polar Expresso 2014 Converte distância For SS Office A North Pole Delivering Christmas present Bom, completei 100% completo Com Glatians Então tá aqui Eu ganhei já Eu vou ter que esperar Até o fim da Da campanha Pra me pegar Key Pra me ativar na Steam Beleza? Mas é isso aí então Eu espero que vocês tenham gostado Deixa aquele like Se inscreva no canal E não se esqueça de compartilhar Esse vídeo pra ajudar Beleza? Então É Assista uma live do NetStock Vai tá aí na descrição Se eu não esqueci de colocar Qualquer coisa também É só vocês pesquisarem no YouTube NetStock NetStock Gaming Aí vocês já já Acham Rapidinho Então Fique com Deus Até a próxima E Fui TURN DOWN FOR WHAT E TURN DOWN FOR WHAT